... ... ... ... virar! ... ... ... ... ... A gente não vai ficar sozinha. Vamos lá. Oh! Ah! 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 Foi o meu! Foi o seu! Comprimei! Tá aí, gente! Vai passar o seu melhor! É o meu! É que é aquilo! Isso aqui tá na frente! Tá! Vou chegar! Tchau! Tchau! Tá! Tchau! 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 Tá bom! Tchau! A CIDADE NO BRASIL